Olá! Como já vimos em vários outros vídeos aqui do canal, o CDI é um espelho da Selic. Dessa forma, se a Selic estiver em trajetória de queda, o CDI também estará em trajetória de queda. Se a Selic estiver em trajetória de alta, o CDI vai acompanhar esse movimento, assim como a rentabilidade de todos os investimentos atrelados a esses indicadores. Por isso, é importante saber como escolher o investimento de acordo com o movimento dos juros na nossa economia. Vamos falar um pouco de quatro tipos de investimento para entender essa lógica. Primeiro, vamos falar um pouquinho da poupança. A poupança não se altera com relação ao CDI, portanto, ela vai sempre continuar rendendo 0,5% ao ano mais a TR. Se a taxa Selic meta estiver em níveis inferiores a 8,5% ao ano, aí sim a poupança tem uma modificação de rentabilidade e ela rende 70% da Selic. Mas isso aconteceu uma vez na vida. Dois, CDBs, LCIs, LCAs, LCIs, ativos de renda fixa em geral. Existem ativos de renda fixa pré-fixados e pós-fixados. Os pré-fixados podem ser contratados com uma taxa já definida, exemplo, 10% ao ano. Mesmo que a Selic e o CDI caiam, subam, ele vai manter a rentabilidade. Já dentre os ativos pós-fixados, os mais conhecidos são aqueles atrelados ao CDI. Portanto, quando o investidor fecha um CDB num banco, ele já sabe que a taxa que irá receber é relativa a 1% do CDI. Exemplo, o investidor vai ao banco e obtém uma taxa de 90% do CDI. Isso significa que se o CDI apresentar uma rentabilidade de 10% nos próximos 12 meses, o investidor vai receber 90% disso, ou seja, 9%. Logo, se a trajetória da Selic for de alta, ele aumentará o seu rendimento ao longo do tempo com essa modalidade de aplicação pós-fixada, pois o indicador vai acompanhar esse movimento e a própria aplicação. No caso dos fundos, que é outra modalidade de investimento, existem diversos tipos de fundos de investimento, mais de 30 classificações. Vou meter basicamente aos fundos referenciados DI, porque eles acompanham o CDI. Os fundos referenciados DI são fundos que devem, obrigatoriamente, aplicar 95% dos seus recursos em ativos vinculados diretamente ao seu indicador base, que a gente chama de benchmark. Portanto, se o fundo é um fundo referenciado DI, ele deve, obrigatoriamente, ter 95% do seu capital aplicado em títulos que variem da mesma forma que o CDI. Por isso, fundos referenciados DI seguem a mesma lógica dos ativos de renda fixa atrelados ao CDI. Acompanham as variações do CDI. No Tesouro Direto, vamos falar apenas de dois títulos. O título Tesouro Selic, LFT, e o título Tesouro Prefixado, LTN. As LFTs, Tesouro Selic, acompanham a oscilação da Selic. Logo, se o investidor deseja acompanhar o movimento de alta da Selic, pode avaliar essa possibilidade de investimento. Faz um efeito similar aos CDBs DI e aos fundos DI. As LTNs são pré-fixadas com taxas pré-definidas na contratação. Se a trajetória de Selic é de baixa no momento, ou de alta, tanto faz. Então, o momento propício para você comprar um título pré-fixado é quando a taxa começa a cair. Então, como escolher um investimento de acordo com o movimento dos juros? Se a Selic estiver em trajetória de elevação, você pode optar por investimentos pós-fixados, atrelados ao CDI ou à Selic, tais como ativo de renda fixa atrelados ao CDI, fundos DI, títulos do Tesouro Selic. Então, isso aí é tranquilo. Se a Selic estiver em trajetória de queda, você pode optar por investimentos pré-fixados, porque ela vai cair e você trava a sua taxa no nível estabelecido. E assim, se a Selic e a CDI caírem, você permanecerá com a sua rentabilidade travada acima. Os investimentos adequados são os ativos de renda fixa pré-fixados, sejam eles de emissão bancária, como CDBs, LCIs, ou de emissão pública, como as LTNs, para essa possibilidade de pré-fixação de taxa. Porém, aqui existe um detalhe que precisa ser compreendido pelo investidor. Em que momento mudar a estratégia? Na verdade, o investidor não deve, no momento, colocar todos os seus investimentos em pré-fixados e em outro colocar todos os seus investimentos em pré-fixados. O correto é observar o planejamento global dos investimentos, como eu já falei em muitos e muitos vídeos aqui no canal, sempre de acordo com o planejamento do investidor. Mas vamos pensar também no seguinte, eu vou falar algumas informações aqui que refletem o momento atual, enquanto eu produzo esse vídeo, mas se você ficar atento ao conceito, será capaz de fazer sua interpretação em qualquer momento, mesmo que você só assista esse vídeo daqui a um ou dois anos, por exemplo. Então vamos lá. Hoje, na data de produção desse vídeo, a taxa Selic Meta está em 13,75% ao ano. A expectativa do mercado, segundo o último boletim Focus, divulgado no dia 13 de julho, é de que ela suba até 14,5% até o final de 2015. Portanto, ela está em 13,75% e ainda vai subir até o final de 2015. Então, nessa lógica, você pensaria, então devo priorizar as aplicações em ativos pós-fixados? A resposta é depende. Se você possui um determinado capital e pode aplicá-lo por dois ou três anos, por exemplo, convém avaliar não o movimento dos juros hoje, mas sim a expectativa de movimento dos juros nos próximos anos. O objetivo de aumento de juros agora está essencialmente atrelado ao controle da inflação. Assim, o objetivo desse aumento de juros é justamente derrubar a inflação. Na medida em que a inflação retorne para a normalidade, é natural que os juros voltem a cair, pois juros altos são ruins para a atividade econômica e para o emprego, inclusive. Então, se no momento atual o Banco Central, trabalhando com essa taxa de juros tão elevada, significa que em breve os resultados dessa medida permitirão a queda dos juros. Logo, se você olhar o mesmo boletim Focus, você vai ver que o mercado trabalha com uma expectativa de juros de 12,25% ao ano para o final do ano seguinte, 2016. Ou seja, os juros podem continuar subindo agora, mas no ano que vem já devem mudar a trajetória para a queda. Então, o momento atual pode ser atrativo para investimentos em títulos prefixados, para o horizonte de dois e três anos, já que espera-se que num dado momento essa taxa recue. Então, quando olhar a possibilidade de prefixação, observe que as melhores oportunidades podem estar não no momento em que a taxa selic começa a cair, mas sim um pouco antes, porque se o mercado começa a trabalhar com a expectativa de queda num futuro próximo, as próprias taxas oferecidas pelos ativos prefixados já vão diminuindo, entendeu? Então, isso já vai acontecer naturalmente. E um outro detalhe muito importante é que parte do seu capital precisa continuar sendo pós-fixada, pois é fundamental que possua liquidez para emergências. Então, nesses movimentos, você não precisa fazer de maneira atabalhoada e nem com grande parte do seu capital, mas sim com aquela parte de médio prazo da sua carteira de investimento, aquela parte que você vai ficar dois, três anos ali. Uma outra dica muito valiosa é a seguinte. Normalmente, o investidor possui um perfil de acumulador de patrimônio, ou seja, mantém uma frequência de aportes mensais para fazer crescer ainda mais o seu patrimônio. Dependendo disso, você não precisa resgatar investimentos para mudar a posição dos juros, mas apenas ir direcionando os novos aportes que você fizer, pois assim você elimina custos operacionais e de impostos, entendeu? Então é uma forma inteligente de você ir pré-fixando ou ir pós-fixando com o dinheiro que você vai economizando mensalmente. Gostou? Espero que sim. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.